Pergunta de Bad Wolf Crack Daniel, como fazer para parar de sofrer por gente que nem sabe que eu existo? Meu querido Bad, se você refletir um pouco, você vai perceber que a pessoa não ter consciência da sua existência, isso é uma grande vantagem para você. Então, porque a chance dela não ir com a sua cara nessa situação é praticamente zero. Então, certifique-se de que ela nunca tome conhecimento da sua existência, porque a sua presença nesse caso só tende a piorar a situação e em todos os outros casos também. Pergunta de Miss Gael, como ser feliz recebendo um salário mínimo? Miss Gael, você pode, é possível sim, ser feliz recebendo um salário mínimo, caso esse salário mínimo seja o salário mínimo de outra pessoa. Então, procure o esquema local de onde você trabalha, da sua cidade, para que você tenha acesso a esse tipo de remuneração. Pergunta de Petril Marcelinho, por que o Plankton não oferece dinheiro para o seu sirigueijo em troca da receita do hambúrguer de siri? Eu não assisto Game of Thrones, meu querido Petril Marcelinho. Pergunta de Teto Fu. Crack, qual é a pior profissão do mundo na sua humilde opinião? Primeiramente, eu não tenho opiniões humildes, meu querido Teto. Todas as minhas opiniões são assertivas, embasadas e certeiras. Então, dito isso, a pior profissão do mundo, respondendo a sua pergunta, é amigo do Rodrigo Fábio. Pergunta de Read Lyrics. Crack Daniel, como superar a ex que te largou na hora difícil? Querido Read Lyrics, a sua pergunta é problemática porque você já olha a questão por um ângulo errado. Ninguém quer lidar com o término de relacionamento na hora fácil, quando está tudo dando certo. Aí realmente você teria um problema. Mas quando você lida com o término num momento difícil, quando seu cachorro fugiu de casa, seu carro foi levado pela correnteza, você foi escolhido para compor o conselho deliberativo do Vasco da Dama, o seu nome está sujo, esse momento é um bom momento para o término, porque é uma desgraça que fica camuflada ali, soterrada, eu diria, por outras desgraças, talvez você nem note a diferença. Mas eu sugiro, inclusive, que você ligue para essa pessoa que terminou com você de preferência de madrugada, fique respirando alguns segundos no telefone sem dizer nada, e depois agradeça essa pessoa pela consideração e pelo timing. Pergunta de Amanda F. Domingues. Como ser notada pelo crush? Amanda, indiferença total. Ninguém resiste a esse charme. Pergunta de Dudu Alcusa. Crack, tentei ser feliz durante a vida inteira, não deu certo. Devo parar de tentar para ser? Querido Dudu, a felicidade, assim como os combustíveis fósseis, é um recurso não renovável que depende da infelicidade de terceiros. Então, a felicidade é eterna, ela é um objetivo completamente irreal. O meu conselho é você guardar essa felicidade como se fosse um ovo de Páscoa, dentro de uma gaveta, e você vai saboreando aos poucos, enquanto ela apodrece completamente. Porém, vale ressaltar aqui que, diferentemente do ovo da Páscoa, a felicidade já não vem com o brinquedo de plástico do Bem 10 dentro. Caso a sua felicidade tenha vindo com o brinquedo de plástico do Bem 10 dentro, devolva essa felicidade, porque você recebeu o tipo errado de felicidade, que é o tipo mais comum de felicidade que tem. E é melhor também. Pergunta de Mike Timbeta. Se o maior obstáculo que eu tenho para ser feliz é um trauma pessoal, você aconselha lobotomia ou reencarnação? É um dos dois. O trauma pessoal do Mike Timbeta é como um vício. Então, você substitui o seu trauma pessoal por um novo trauma pessoal ou por um novo vício. E aí eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Pergunta de André on Twitch. Caro craque Daniel, recentemente fui expulso de uma suruba por ficar fazendo beatbox e batucando sobre algumas nádegas de pessoas que estavam desavisadas. Devo voltar para casa de Uber ou a pé para refletir sobre o acontecido e não repetir o mesmo erro futuramente? Meu querido André, as normas de etiqueta e de socialização em situações como o sexo grupal, a chamada suruba, infelizmente ainda não são difundidas e são muito pouco claras. Eu acredito que num caso como esse você possa sim alegar desconhecimento das regras e contar com a compreensão de todos. Pergunta de Grazi A. Querido craque, no momento eu estou muito feliz sem nenhum motivo. Quão nocivo isso pode ser? Depende de como você vai encarar essa felicidade. A melhor maneira é quando você ficar muito feliz, você lembrar que vai passar. Às vezes parece que não, mas acredita em mim, vai passar.